Bem, se eu quero ter um negócio, se eu quero crescer, né? Eu tenho um negócio, ou eu tenho um negócio na internet, ou eu tenho um negócio de multinível, mas não me sinto capaz de chegar nas pessoas e falar com as pessoas. Vamos pegar um exemplo assim. Porque eu não acredito em mim. Então, o capítulo da imaginação vai te ajudar. Porque antes de você imaginar o teu negócio, antes de você ter a certeza ali do que você quer, você tem que se imaginar sendo a pessoa que você quer para fazer o teu negócio. Você entendeu a diferença? Ser a pessoa que você quer ser para que o teu negócio possa prosperar.